Música Assim, eu uso turbante, né, desde 2014 E eu comecei por conta, não da estética, mas de uma história E aí, depois de um tempo, a gente começou a fazer os estudos Porque as pacientes oncológicas, né, mulheres que sofrem com câncer Seja ele de mama, né, porque o outubro é rosa ou não Durante o tratamento, o cabelo cai E elas não sabem, algumas não sabem fazer essas amarrações Aí coloca só um lenço ou amarra de qualquer jeito, bota um boné E querendo ou não, elas se sentem feridas esteticamente A autoestima da mulher, ela precisa ser trabalhada durante o tratamento, né Porque todo pelo cai, cai na sobrancelha, cai na cabeça, enfim Fora os medicamentos, ela emagrece, né Então, a mulher, quando ela tá fazendo esse tratamento, ela se sente feia Ela se olha no espelho, porque ela não é a mesma mulher diante do tratamento Então, as ações de amarração de lenço e de turbante Assim como tal de automaquiagem, que também são feitas É mais, é pra melhorar o estímulo delas, quanto a medicação e quanto ao tratamento Dando uma esperança de uma cura mesmo Não só de uma cura, mas que elas continuam lindas Mesmo fazendo esse tratamento Faço tratamento no hospital do câncer tem um ano E descobri, meio que por acaso, essa questão do câncer E quando eu descobri, em casa, né Eu corri pra fazer um exame e detectei essa questão que está com o câncer de mão Corri pra fazer o tratamento, deu tudo certo Ainda estou em tratamento Eu vou começar a fazer a radioterapia E hoje a gente trabalha com a autoestima das mulheres, né Como maquiadora, eu dou muitos cursos gratuitos Para as meninas que estão passando por esse processo Que a gente sabe que é difícil, né É uma questão que é difícil, cai cabelo, cai cima, cai tudo E a questão também de usar um turbante A gente dá muita oficina de turbante De como usar, de como usar esse adereço com a sua roupa atual Para que ela possa ter um estilo diferenciado E não se sentir para baixo Ela possa se redescobrir Até que tudo se encaixe novamente E ela possa ter uma vida normal Nós temos aqui Internacional Quem pensa que dá os carros vozes, né Eu trabalhei muitos anos com essa empresa Eu trabalhei 8 anos E aí saí no período Depois que eu saí Então, o câncer de mama é o câncer hoje que mais atinge as mulheres no Brasil e no mundo Relativamente raro nas mulheres jovens abaixo de 35 anos Ele aumenta progressivamente com a idade Atingindo seus picos acima de 50 anos E a gente tem uma estatística severa Uma estatística cruel O INCA, o Instituto Nacional de Câncer Ele disse que a estatística cubiene 2018-2019 Vai chegar a atingir 59 mil mulheres no Brasil Então, é uma estatística muito dura E a gente aqui Aproveitando essa campanha Que é uma campanha mundial do Outubro Rosa Estamos fazendo essa ação Alusiva à prevenção do câncer de mama E aí é uma ação inovadora Por quê? Porque justamente a gente quer Atingir as pessoas que estão aqui no supermercado Que estão bem Que estão no seu cotidiano E é isso que é a intenção Que elas continuem Porque o câncer paralisa a pessoa Então você que está hoje aqui no supermercado Fazendo compras Na sua vida cotidiana É surpreendido com uma ação Do Outubro Rosa Alusiva ao Outubro Rosa De prevenção do câncer de mama Onde você vai ter consultoria gratuita Médica Vai ter informação Conflitos Serviços de pressão Glicemia E cuidados Porque acima de tudo O câncer Ele tem vários fatores Tem os fatores Socioorientais Tem os fatores hormonais E tem os fatores genéticos Mas acima de tudo A gente diz pra essa mulher hoje Que seja a heroína da sua vida Se cuide Cuide-se o máximo E aí os cuidados É de saúde e bem-estar Faça atividade física Tenha uma alimentação saudável Tenha uma vida equilibrada Que com certeza Isso vai fazer Que você tenha uma vida melhor Venha Venha Se Se Se